Oi gente, tudo bem? Então hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre a minha aplicação de toxina botulínica. Bom, antes de eu começar a falar especificamente sobre o Botox, quero me apresentar. Meu nome é Julia Pabes, eu sou estudante de medicina, atualmente eu tô cursando o sexto ano, então eu me formo no final do ano e eu faço Botox desde os 22 anos, eu tenho 23 atualmente, né? Então não faz tanto tempo assim, mas eu comecei bem cedo e hoje eu vou contar pra vocês porquê e depois eu vou falar mais sobre Botox, eu conversei com a minha dermatologia e ela me contou coisas super legais que eu acho super legal de compartilhar com vocês. Bom, a primeira coisa é que eu sempre fui muito ligada em procedimentos estéticos, isso sempre fez parte do meu planejamento de vida, vamos dizer assim, pensando no futuro. Eu tinha um planejamento na minha cabeça, desde os meus 15 anos mais ou menos, que eu ia começar a fazer Botox e procedimentos pra prevenção de rugas ali pelos 27, 28 anos. Eu já tinha isso meio que planejado na minha cabeça. Mas o que aconteceu? Minha mãe percebeu diversas vezes que eu tava dormindo com a testa muito enrugada, que eu tava dirigindo com a testa enrugada, estudando com a testa enrugada e tava começando a formar uma pequena linha de expressão bem aqui na minha glabela, aqui nessa regiãozinha aqui do topo do nariz. E aí, né, olhei pra ela e falei Mãe, não tem outra solução pra eu parar de enrugar minha testa, principalmente dormindo, só se for com Botox. Aí a gente foi, conversou com a minha dermatologista, que é a Juliana Viesi, aqui em Genville, e ela falou que eu não tenho problema nenhum. Inclusive, na época, eu tava passando pelo estágio da Neurologia na faculdade ambulatório e muitos pacientes com AVC e até crianças com pé torto congênito fazem Botox pra aliviar um pouco, né, a rigidez muscular. E eu pensei, você pode fazer em criança por esse tipo de coisa? Por que que eu não posso fazer, né? Que mal que isso vai me trazer, entre aspas. E aí, eu decidi fazer, eu fiz a minha primeira aplicação em janeiro de 2019 e já fiz a segunda no meio de 2019 e agora, daqui a pouco, já tá quase na hora de fazer a próxima. Tanto que eu já tô contraindo bem a testa, mas sem Botox. Eu contraio muito mais, gente, muito mais. É absurdo. Eu fico super, super, super enrugada. E aí, assim, o procedimento é muito, muito tranquilo. Eu vou explicar pra vocês como que funciona. Você marca lá com o dermato, aí ela passa um anestésico, né? E depois ela vem com a agulhinha, é uma agulhinha mega fina, né? Ela pede pra você contrair o rosto. Por quê? A aplicação da toxina botulínica não é mais uma receita de bolo. Isso foi algo que a minha dermatoma explicou muito bem. Não é mais uma receita de bolo. É preciso, sim, conhecer a anatomia e avaliar o paciente individualmente. Tanto quanto aonde a aplicação vai ser feita, como quantas unidades de toxina botulínica vão ser aplicadas, o tipo de toxina, porque existe mais de uma marca, né? E cada marca é diluída de maneiras diferentes. E essa diluição também vai influenciar na duração, né? Do efeito de paralisação do músculo. E isso é uma coisa que você tem que pensar bem quando você vai escolher o profissional. Por quê? Quando o profissional dilui mais a toxina botulínica, ela rende mais pra ele. Porém, a durabilidade no seu rosto vai ser bem menor. Então, isso você precisa pegar um profissional bem sério, que não vai te enganar quanto a isso, né? O efeito também, né? Ele começa duas semanas depois que você faz a aplicação. Então, o efeito não é imediato. Ele começa ali, agita, agita com efeito, dá pra observar melhor duas semanas depois. E por isso, né? A minha dermata, ela sempre pede um retorno ali entre duas e quatro semanas, não passar de quatro semanas, pra fazer os retoques. Se for necessário. Eu não precisei fazer nenhum retoque. Ela até me perguntou na primeira vez se eu queria, tipo, que não subisse tanto a minha sobrancelha aqui. Mas eu acho que isso ainda não é um problema. Era só realmente aqui nessa região mais da glabela, que tava incomodando. E aí, assim, as únicas recomendações, né? Que tem depois que você faz a aplicação é não ficar apertando a região e também não praticar exercício nas seis a oito horas seguintes. Antes tinha uma coisa da pessoa não deitar e tal, mas atualmente isso já tá caindo por terra. Eu deitei, não tive problema nenhum. A minha dermata me disse que não teria problema, então realmente não me importei com isso. E também, né? Como eu falei ali em uma partezinha do vídeo, que eu tava passando pelo ambulatório da NeuroBotox, ele tem diversas aplicações atualmente. Ele é usado pra pacientes com espasticidade, criagidez muscular, com que tem sequela de AVC, que tem dificuldades motoras. Pode ser usado também pra cefaleia tensional e enxaqueca, inclusive que é algo que eu tenho. E que depois que eu fiz o Botox, por mais que tenha sido aqui, eu senti bastante diferença. Eu acho que porque como eu contraía muito a face, isso acabava influenciando muito na minha enxaqueca. Tive uma melhora grandíssima com o uso do Botox. Pode ser usado também pra sudorese excessiva nas axilas. Pode ser usado pra desidrose. Desidrose, não. Hiperidrose. Enfim, tem diversas aplicações. Você pode conversar com seu dermatologista. Eu vou deixar o Instagram, o canal, eu acredito que é... Eu vou deixar aqui embaixo o Instagram, o canal e também o contato da minha dermata, pra vocês que são de gente que se interessarem. Porque assim, eu já faz mais de um ano e eu acho que teve uma pessoa até hoje que notou nos vídeos e falou assim, Julia, você tem Botox. E foi logo depois que eu fiz. Depois, ninguém mais percebeu, porque ficou realmente muito natural. E valeu muito, muito a pena. Não me arrependo nem um pouquinho de ter feito Botox, definitivamente. E vou continuar fazendo, inclusive. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Foi bem rapidinho, uma explicação contando um pouco de como foi pra mim. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal, deixar um comentário também, me contando a sua experiência. Se você tem alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu respondo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. 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 Um beijo e até o próximo vídeo.